Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, gente, dia 29 do 11, trago pra vocês notícia bomba. A bomba estourou nessa manhã, já temos novidades aqui pra vocês e vamos iniciar essas informações pra todos vocês. É importante vocês estarem ligados aqui no nosso canal pra que vocês entendam tudo que está acontecendo. A gente tem várias novidades, né? São cinco notícias só dentro desse vídeo, só dentro desse boletim pra poder trazer pra vocês e eu vou trazer cada uma delas. Esse vídeo aqui, esse boletim dessa manhã de quarta-feira, ele é extremamente importante pra quem é aposentado e pensionista, pois eu vou atualizar vocês, gente, de medidas, de informações, de notícias que deram inclusive na mídia, tá? Então, de ontem pra hoje, bastante coisa aconteceu. Eu vou atualizar vocês aqui agora, então eu peço que você assista até o final pra você não ficar com dúvidas. Eu quero aproveitar pra agradecer a cada inscrito do canal, pela audiência, pela companhia, pelo carinho, a convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Lembre-se que informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então, nós estamos aqui junto com vocês, a gente agradece imensamente o carinho e a participação de vocês aqui com o nosso canal e bora de notícia, bora de informação, porque o que mais tem aqui é novidades. E vocês estão bem? Como que vocês estão? A semana tá voando, hein? Hoje já é quarta-feira e tem aí bastante novidades, né? Pra gente poder trazer pra vocês, eu tô bem feliz de estar aqui. Siga também o nosso Facebook, lá a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então, eu convido vocês a participarem. É um grupo fechado, é um grupo gratuito, só pra quem é inscrito do canal, tá bom? Então, eu convido todos vocês a participarem, porque lá eu posto bastante informação também, bastante novidade. Lá também vai ocorrer lives agora, então vai ser bem bacana e eu convido vocês a participarem. Agora, sem demora, sem delonga, vamos ao que interessa. Vamos trazer aqui agora essas cinco notícias pra vocês. E começando, claro, com a nossa charada do dia, que foi enviado pelo José Alves Borges. José, tudo bem com você, meu querido? Eu espero que sim. Obrigada aí pelo carinho. Obrigada por você estar ligado no Alô NSS e principalmente por enviar essa charada pra gente. Pois o José, ele é inscrito do canal e ele sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. E já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Então, o que é o que é? Nasce olhando para o céu, passa um tempo virado para o horizonte e depois termina a vir olhando para o chão. Nossa, será que vocês vão acertar essa charada, hein? Será que vocês conseguem acertar o que é? Eu quero ver. O que é o que é? Nasce olhando para o céu, passa um tempo virado para o horizonte e depois termina a vir olhando para o chão. Já, já eu vou trazer a resposta pra você. Um beijo grande pra você, José Alves Borges, por colaborar, por estar ligada aqui no nosso canal no Alô NSS e por deixar essa charada, né? Ajudando aí os inscritos a estimular a mente, a manter uma mente mais saudável. Muito obrigada mesmo. Agora, vamos trazer pra vocês aí as informações, conforme eu falei, a gente tá cheio de novidades aqui e eu vou trazer pra vocês aqui, pra quem precisa de empréstimo consignado. Eu falei pra vocês que o governo adiou a reunião de reduzir a taxa de juros do consignado porque ele não chegou em um consenso nessa segunda-feira. Agora, essa próxima reunião está agendada para acontecer na segunda. Então, segunda-feira agora vai acontecer de novo a reunião que o governo faz pra poder tentar reduzir a taxa de juros aí do consignado e vamos ver se vai conseguir, porque os bancos estão bem bravos em relação a isso, né? A gente vai acompanhar e vai trazer pra vocês. Mas, por enquanto, então, continua a taxa de juros do consignado a 1,83 ao mês, né? Quem tiver interesse, você aposentado, você pensionista, que ainda não contratou, quer contratar, é só chamar a nossa equipe que a gente vai te auxiliar. Lembrando que o Alô NSS tem uma equipe exclusiva em crédito que te auxilia na contratação. Então, você vai conseguir aí ter a nossa equipe à sua disposição te ajudando na contratação do empréstimo consignado em segurança, tá? Então, quem quiser chama, o link do nosso WhatsApp tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E eu já deixei aqui também pra vocês, fácil, né? Pra vocês enxergarem na tela, pra vocês não caírem em golpe e não serem enganados. Então, quem quiser falar com a nossa equipe, a gente atende por esse número. DDD é 11 963 40 9248, é só você entrar em contato com a gente e nós iremos aí te auxiliar nessa contratação. Lembrando que não tem custo pra você, ou seja, a nossa equipe não cobra valores, não cobra nada antecipado. Então, você pode ficar tranquilo que a gente não cobra nenhum repasse. E aí, você não tem o risco, né, de ter que pagar nada pra ninguém, cair num golpe, repassar valores, que não existe isso, tá bom, gente? Você não tem que repassar valor nenhum, é um serviço 100% gratuito. Então, quem quiser contratar, é só chamar e vai ser um prazer te ajudar. Agora, vamos falar do mínimo ideal, né? Vamos trazer aí algumas informações importantes sobre o mínimo ideal que eu quero falar com vocês. e é importante a gente falar um pouquinho sobre esse assunto porque muita gente, né, quer saber se o salário mínimo está confirmado, se o salário mínimo não está confirmado, qual que é aí o posicionamento do governo em relação ao salário mínimo, porque a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, ela havia dito, né, como nós já sabemos, que o salário mínimo será 1.421 conforme o orçamento, porém, existe aí uma análise que o Lula está fazendo de aumentar o salário mínimo acima do que está no orçamento, acima do que está na lei. Então, existe aí uma esperança entre os beneficiários do presidente Lula ele conseguir fazer o salário mínimo ficar um valor um pouco maior do que está no orçamento. Então, tem chance, Ana, de ser uma surpresa o salário mínimo vir e chegar num valor aí, né, acima de 1.421 agora em janeiro? Existe essa chance. E não é eu que estou falando isso, tá, gente? Quem está dizendo isso é a própria Simone Tebet, é a ministra do Planejamento, é a ministra do governo Lula e se ela disse, a gente está apenas repassando. Então, existe um estudo porque ela confirmou isso, foi ela quem deu a entrevista falando sobre isso. Então, a gente já tem que ir se preparando aí porque pode ter essa surpresa boa em janeiro e eu espero que aconteça. Esse aumento que está previsto no orçamento, ele é um aumento de R$101, né, comparado ao mínimo de hoje, como vocês estão vendo, e é 7,7% de aumento. Quem ganha acima de um salário mínimo, provavelmente vai ser em torno de 5% o aumento, tá? Então, vocês vão ganhar 2,7% a menos do que quem ganha um salário mínimo. Por isso que vai ter pessoas que podem igualar ano que vem o salário ao salário mínimo, porque a correção vai ser diferente, tudo bem? O valor do salário mínimo, ele ainda, mesmo com aumento real, ele deixa muito a desejar, considerando as despesas necessárias para a sustentação de um brasileiro. O próprio Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DISE, informou que em outubro de 2023, foi o último mês fechado, né, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.210,11 e esse valor corresponde aí, né, a 4,7 vezes o mínimo atual. Em outros termos, o salário mínimo ideal está distante do atual para cobrir despesas essenciais de uma família, como alimentação, moradia, saúde, educação, segurança, né, entre outras áreas. E segundo o DISE, o preço médio de cesta básica nas capitais brasileiras varia de R$ 521,96 a R$ 739,21, tendo como base o salário mínimo atual. O tempo médio necessário para você adquirir esses produtos básicos de uma cesta básica com essa faixa de preço variou de 108 a 107 horas trabalhada entre setembro e outubro de 2023. E após realizar o desconto de 7,5% referente à previdência para quem é trabalhador, né, para quem ainda é seletista, ainda está no mercado de trabalho, isso daqui, gente, piora um pouquinho, né, porque a pessoa vai receber menos ainda e ela vai comprometer cerca de 52,72% do seu rendimento para adquirir só a alimentação, só a cesta básica. Então a gente percebe o quanto que o salário mínimo precisa melhorar, o quanto que ele é importante, né, para a sociedade como um todo, porque olha isso, as pessoas elas gastam mais da metade do salário só com comida quem ganha o salário mínimo e o restante das contas a pagar, né, porque não é só a comida. a pessoa tem aluguel, a pessoa tem aí a questão de saúde, né, remédios, a pessoa tem aí conta de luz, tem conta de água, então são vários itens, são vários fatores, são vários tipos de gastos diferentes para você sobreviver, não só a alimentação. Então a gente percebe o quanto que o salário mínimo precisa melhorar ainda e a gente luta muito por isso, por isso que eu falo para vocês que a gente não pode desistir de cobrar o governo, não pode aceitar que seja só isso e pronto, porque para ele, gente, eles aumentam, é que o povo aceita. O problema, né, igual eu falo, o problema do brasileiro é o Brasil, o problema do Brasil é o brasileiro, porque o brasileiro, ele aceita tudo isso, né, o político, ele é o nosso funcionário, nós pagamos o salário dele, nós temos que exigir mudanças, porque eles estão lá para nos representar, não para ficar aumentando o salário deles, um aumenta atrás do outro, só melhorando o benefício. Ah, mas no ano X a gente não teve aumento, só que aí não teve de salário, mas de benefício eles aumentam o tempo inteiro, né, todo ano eles fazem alguma melhoria para eles, então isso daí já compensa mais do que salário, então eu vim com a historinha de que só da questão do salário não cola para a gente não, principalmente para a gente que acompanha tudo sobre política, tudo sobre essas questões aí para poder ajudar vocês, então é importante, gente, acompanhar e cobrar e fazer parte da luta para não deixar que o governo faça esses tipos de coisas, né, aumenta só o salário deles e não se importe com o povo, que é o que está acontecendo. Agora eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação, né, vamos trazer aqui algumas notícias importantes, eu vou começar com a primeira notícia que eu considero extremamente importante, por isso que eu coloquei aqui no vídeo para vocês, que é sobre o meu INSS, todos vocês têm acesso ao meu INSS? Vão comentando aí, que é a plataforma da Previdência Social para vocês poderem conferir os dados de vocês, solicitar serviço, sem precisar sair de casa, vão comentando aí para mim se todos vocês têm acesso ou não, rapidinho, só para eu saber se é muita gente sem acesso, se todo mundo tem acesso, como que está aí essa questão de acesso de vocês. Por quê? O meu INSS, gente, é importante, ainda mais agora, nesse ano, vocês manterem eles com os dados atualizados. Você pode acessar mais de 100 serviços, tá? O meu INSS, ele foi desenvolvido pela empresa Dataprev, que é a empresa de sistema que inclusive processa a folha de pagamento de vocês. Ele é uma plataforma digital que concentra mais de 100 serviços oferecidos pelo INSS. Com ela, processos como a solicitação de benefícios, solicitação de correção de benefício, de recálculo, realização de consultas e muito mais, pode ser acessado de maneira mais rápida dentro, direto do seu celular. Então, é importante vocês manterem os dados atualizados e aproveitar as facilidades que o meu INSS oferece, porque dados desatualizados ou incompletos podem causar atrasos ou até mesmo a suspensão dos pagamentos. E agora, o governo está aí com a ideia do pente fino. Vocês precisam saber que o pente fino, gente, ele está ocorrendo. Quem que o governo começa dentro do pente fino? Qual que é a preocupação do governo dentro do pente fino? começa pelas pessoas com dados desatualizados, porque é a chance maior de estar alguma coisa errada no benefício, porque a pessoa nunca atualiza. Então, começa por essas pessoas. Então, para você não ser, para você evitar ter o benefício bloqueado temporariamente por questões aí que o governo possa acreditar que você está com o dado incorreto ou desatualizado, atualize seus dados no INSS. Tudo bem? é importante vocês fazerem isso. Então, o pente fino está aí. Evitem bloqueio provisório por causa de falta de atualização do CAD único, por falta de atualização do INSS. Então, a plataforma existe. É muito importante vocês usarem ela, vocês acessarem, vocês se integrarem digitalmente em relação a esse assunto para que vocês não tenham o benefício aí. Não tenha dor de cabeça de ter o benefício bloqueado temporariamente porque você não atualizou o cadastro. Seria péssimo isso, né? Então, a gente já está aqui atualizando vocês, informando o procedimento para ajudá-los. Tudo bem? Segunda informação, o Senado Federal fez esse post que eu achei extremamente necessário, extremamente importante para vocês saberem, tá? E ter conhecimento. O que que acontece, gente? Que é importante vocês prestarem atenção aqui. Tirar a primeira via da certidão de nascimento e da certidão de óbito é gratuito. Você não tem que pagar nada, tá? E olha só, outras vias também continuam gratuitas para aqueles reconhecidamente pobres. Isso está na Constituição do artigo quinto inciso primeiro da lei 9534 de 1997. Conhecer os direitos é importantíssimo porque assim ninguém passa a perna em você. E tem muita gente aí, né? Que acaba sendo enganada e acaba pagando sendo que você não precisaria pagar nada. Então, olha que informação importante e eu peço sua ajuda de compartilhar que tem muita gente que fala que ainda não solicitou, segunda via de documento X ou Y por causa dessa questão aí do salário, tá? Que não tem dinheiro, que não dá para tirar a segunda via. Então, dá sim, gente. Organiza aí o salário de vocês porque vocês não precisam pagar nada, principalmente pessoas de baixa renda para emitir a segunda via desses documentos. Informação é poder e por isso que o nosso canal existe para trazer esse tipo de comunicação aí para vocês, tá bom? Agora, eu quero falar aqui de uma notícia 3 que quem trouxe foi o próprio Ministério da Saúde. Olha só o que ele postou, o que somos estagiários, o que queremos estagiar, programa de estágio aberto. Gente, aprender ficou diferente e agora você pode, né? Olha que interessante o que o Ministério da Saúde postou e eu estou divulgando para que possa ajudar vocês e que vocês também consigam ajudar filhos, netos, pessoas que tenham interesse ou você mesmo que tenha interesse porque a página do programa do estágio do Ministério da Saúde está de cara nova, muito mais dinâmica, alegre, comunicativa, representativa, nela os estudantes ficam por dentro das oportunidades de estágio disponíveis e conseguem tirar as dúvidas relacionadas ao projeto de aprendizado. São aproximadamente 900 vagas distribuídas entre estudantes de nível médio e superior regularmente matriculados em instituições conveniadas com o Ministério da Saúde. Então, olha que legal, né? Então, assim, vagas de estágios aí disponíveis. Se você se enquadra nesse critério, tem alguém que se enquadra, é importante já divulgar a informação para a pessoa conseguir se inscrever, acessar no site do Ministério da Saúde, lá até até no estágio mais de 900 vagas para ajudar as pessoas. Agora, eu quero trazer aqui para vocês um outro ponto importante também que eu considero que é a respeito da nossa charge do dia que é o momento de refletir sobre algum ponto aí da sociedade. O que eu quero refletir hoje com vocês, gente, é a respeito aqui do... Olha só essa charge, presta atenção junto comigo para a gente falar um pouquinho sobre ela, tá? Charge do dia. O doutor ligou e disse para você não assistir ao jogo porque o futebol da seleção está tão triste que pode agravar a sua depressão. E aí, olha a cara da pessoa. A charge, ela nos mostra, gente, a tristeza que muitas pessoas ficaram com a seleção em jogo porque a seleção não arrasou igual muitos estavam esperando, igual antes era. E a gente está tentando entender, né? Será que o Brasil vai conseguir vencer novamente, né? Ser campeão novamente, se posicionar bem porque ultimamente o Brasil ele anda perdendo bastante. O que vocês acham? Vocês acompanham os jogos? O que vocês acham que falta? O que vocês acham que precisa para o Brasil voltar a ser aquele país do futebol? para ele voltar realmente a ter os troféus aí, né? A conseguir se posicionar de novo? O que vocês acham que está faltando? Qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aí para mim. Enquanto você comenta, eu vou trazer aqui sobre os pagamentos de novembro que estão sendo liberados. O seu pagamento caiu? Está tudo certo com o pagamento de vocês aí? Sim ou não? Vou comentando aí que eu quero saber porque os pagamentos já estão liberados e hoje, como vocês viram, hoje nessa quarta-feira dia 29 de novembro quem recebe benefício até um salário mínimo está recebendo o NIS final 4 os pagamentos hoje. É, gente, isso aí. Os pagamentos estão aí finalmente na conta de vocês, né? É importantíssimo que vocês confiram os pagamentos através do meu INSS por isso que eu falei do meu INSS como ele é importante. um dos serviços que vocês têm nele é realmente essa questão de você conseguir aí consultar o extrato de pagamento então consultem e os pagamentos vão até o dia 7 de dezembro de acordo com o final do NIS tudo bem? Já quem recebe acima de um salário mínimo está chegando nessa sexta-feira começam os pagamentos aí pra você que ganha acima de um salário mínimo para o NIS final 1 e 6 e vai continuar os pagamentos até o dia 7 de dezembro também agora eu quero falar com quem precisa de renda extra com quem está buscando oportunidades com quem não consegue sair para trabalhar fora mas tem vontade de conseguir um dinheirinho a mais aí todos os meses com o fruto do seu próprio trabalho gente isso é possível porque né a gente sempre traz aqui para vocês como indicação o curso do Geladinho Gourmet e por que esse curso Ana porque ele é o curso gente que dá muito resultado ele é um curso que vai ajudar você a conseguir dinheiro mais rápido e quem está precisando urgente de dinheiro é a opção mais rápida de conseguir porque todo mundo ama geladinho nós estamos passando por épocas aí de calor intenso todo mundo gosta de sorvete todo mundo gosta de geladinho então você pode se beneficiar né você pode aí com o seu próprio trabalho aprender a fazer esses geladinhos mas não é qualquer geladinho é o geladinho gourmet é um geladinho que você pode vender a um preço um pouco melhor ter um lucro um pouco melhor porque ele é um geladinho diferente né ele é feito com outros sabores então assim é bem legal e a gente convida aí vocês que estão precisando de dinheiro a testar né por isso que o curso ele dá aqui para vocês sete dias para você testar ou seja esses sete primeiros dias ele sai aí praticamente de teste porque é o seu momento de você ver se ele funciona se você conseguiu executar né se não teve nenhum problema se deu tudo certo porque se você não gostar você não perde dinheiro se você não gostar gente é só você pedir seu dinheiro de volta porque o objetivo não é ninguém ficar com seu dinheiro o objetivo é te ajudar a conseguir dinheiro então o curso ele teve um custo para ser desenvolvido então ele tem um preço mas o preço dele é bem simbólico o preço dele é só para realmente né pagar custo aí de equipe e do sistema onde sobe o curso né que é o sistema pago agora o curso ele dá muito resultado é um curso que seria facilmente vendido aí com mais de 500 reais porque o mercado já faz isso na internet né porque é um curso que vale isso você vai tirar esse dinheiro né provavelmente dentro do primeiro mês que você começar a executar da forma certa conforme ele ensina porque não tem erro ele ensina as receitas ele ensina as estratégias de venda ele ensina a calcular margem de lucro ele ensina a precificar ele ensina como trabalhar um dia só na semana pra você porque ele vai ensinar você as técnicas de conservação porque aí você não precisa ficar trabalhando todo dia você pega um dia da semana faz geladinhos pra semana ou pra quinzena inteira e aí depois né você tá lá você fez isso você consegue ter um descanso e deixar ele vendendo automaticamente porque você colocou uma placa no seu portão ou entregou pra alguém aí né que sai na rua vendendo pra você pronto você já vai tá aí ganhando seu dinheirinho então o curso geladinho gourmet é um curso pra quem quer tirar renda extra em torno de 2 a 5 mil por mês então se é a sua vontade também tirar essa renda pessoal se você precisa né não é nem de questão de vontade se você precisa tirar essa renda então tá aqui o uma forma de você conseguir isso de mais rápido o link tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário e agora eu quero trazer vamos começar com as notícias bombas a gente tem várias notícias pra trazer aqui agora pra vocês começando com termina amanhã né gente amanhã é dia 30 preste atenção aposentado pensionista do INSS amanhã é o dia 30 amanhã é o último dia pra quem quer limpar o nome participando da campanha do Serasa limpa nome os descontos das suas dívidas podem chegar até 99% a depender da empresa que você deve de desconto ou seja o valor é muito baixo do que você tem que pagar às vezes você tá devendo uma dívida de 5 mil reais você vai pagar aí uns 100 200 reais principalmente se você tiver o dinheiro à vista por que gente porque o Serasa limpa nome fez uma campanha esse ano junto com o governo junto com o desenrola Brasil pra ajudar as pessoas a saírem da inadimplência quem quer sair de verdade é uma oportunidade tá gente porque assim vocês vão conseguir um desconto muito bom é o momento de você se reajustar financeiramente novamente de você conseguir ter seu nome limpo pra você conseguir fazer suas coisas voltar a ter crédito no mercado voltar a conseguir fazer um crediário às vezes seja de um móvel seja alguma coisa ter um cartão pra um momento de urgência conseguir ser aprovado tranquilamente então assim é o momento de você estar bem de novo financeiramente com você com a sociedade e estar de nome limpo tá só que só vai até amanhã esse programa tudo bem tudo tem prazo ele começou dia 30 de outubro vai agora até dia 30 de novembro eu já havia falado pra vocês eu tô anunciando bastante ele pra vocês não perderam o prazo pois como eu falei tudo eu trago sobre prazo pra vocês porque o prazo ele importa bastante então quem tiver interesse realmente quer inventar o nome pode ser a sua chance então eu vou deixar aqui pra vocês a informação porque o Serasa Limpa Nome não se confunde é importante falar que ele não se confunde com a plataforma oficial do Desenrola Brasil uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa o Desenrola Brasil é um programa governamental e ele vai até 30 de dezembro ele ainda vai durar um pouquinho mais ele ainda tem mais 30 dias pela frente pra quem ainda não foi lá na plataforma conseguir acessar e conseguir resolver essa questão aí de inadimplência então não é pra sempre é uma campanha emergencial tanto o Serasa Limpa Nome quanto o Desenrola Brasil então não são programas que fica lá definitivo pra sempre não tá gente eles tem prazo de ocorrer e aí o que que acontece as condições comerciais para pagamento das dívidas são definidas exclusivamente pelos credores e as ofertas do Limpa Nome do Desenrola podem diferir então é importante você verificar pra ver qual é mais vantajoso pra você então olha lá quanto que o fornecedor tá oferecendo né de desconto pra mim pra eu poder quitar essa dívida pelo Serasa tá mais barato do que pelo Desenrola então vai e negocia pelo Serasa ah tá mais caro então você negocia pelo Desenrola então é importante você comparar as duas plataformas porque por mais que eles falem que estão dando o mesmo desconto pode ser que tenha algum que não esteja e é importante não confiar 100% né vocês tem que olhar conferir ver se consegue chorar um pouquinho aí as pitangas pra ver se consegue um desconto melhor tá o Limpa Nome ele é disponível pra parceiros com integração habilitada pra baixo imediata do cadastro de inadimplência da Serasa com descontos do Desenrola e mais de 500 parceiros ele abre janela em site externo como Enel a Light a Neo Energia o Verão Limpa Nome da Serasa continua disponível 24 horas nos canais digitais e os consumidores podem encontrar condições especiais como 99% de desconto nas dívidas opções de parcelamento que podem chegar até 72 vezes e pagamento com PIX ou boleto então aproveite pra consultar grátis e organize sua vida financeira já então gente agora eu quero finalizar o nosso boletim com uma aprovação da Câmara a Câmara aprovou um projeto que resgata a chamada Carteira Verde Amarela lembra aquela proposta da gestão do governo Bolsonaro que foi dado pelo então ministro da economia da época Paulo Guedes pois é começou a ser votado e a Câmara já aprovou o projeto Carteira Verde Amarela da gestão do governo Bolsonaro aprovada agora na gestão do governo Lula foram 286 votos favoráveis e 91 votos contrários a propostas e ela agora foi para o Senado Federal gente estava parado a Carteira Verde Amarela o texto ele flexibiliza regras trabalhistas para a contratação de jovens entre 18 e 29 anos de idade e pessoas com mais de 50 anos de idade estamos falando de vocês aposentados o projeto permite essa contratação para pessoas que não tenham vínculo empregatício ou seja que estejam procurando o primeiro emprego formal com redução no valor da cobrança para o fundo de garantia do tempo de serviço que é o FGTS e na contribuição para a previdência social o mesmo vale para pessoas com mais de 50 anos que estejam desempregadas há mais de 12 meses então você tem mais de 50 anos você está um ano desempregado ou mais e quer se recolocar no mercado vai ter incentivo para isso por isso que é o carteira verde e amarela a alíquota do depósito para o FGTS também é reduzida segundo a proposta de 8% que é pago hoje cairá para 2% no caso das microempresas e 4% quando foi empresa de pequeno porte entidades sem fins lucrativos entidades filantrópicas associação ou sindicato e 6% para as demais empresas já a contribuição social da empresa ao INSS passa de 20% para 10% do salário do trabalhador pelo projeto o contrato deve ter vigência mínima de 6 meses e máxima de 24 meses e a jornada de trabalho é de no máximo 8 horas diárias e 44 horas semanais mas é permitida a redução por meio de acordo individual ou coletivo ou via legislação especial todos os direitos estão preservados a única coisa que a gente negociou segundo Adriana Ventura no plenário disse que foi feito acordo inclusive com o governo e que há uma redução no recolhimento do fundo de garantia e que há uma redução no INSS patronal para viabilizar a proposta aqui não tem precarização de direita aqui tem geração de oportunidade para gerar emprego e renda emendou a relatora então gente olha que notícia boa né quem diria eu vou acompanhar agora no Senado para ver se eles vão aprovar o Lula sancionando começa a valer e eu vou explicar como vai funcionar para quem quiser aí né se candidatar e olha só o que é o que é nasce olhando para o céu passa um tempo virado para o horizonte depois termina a via olhando para o chão a resposta é o cacho de banana minha gente um beijo para você José Alves Borges obrigada pelo carinho pela audiência pela chorada comenta se você acertou se você errou esse foi o boletim de hoje não esqueça de se inscrever deixar o like compartilhar e quem precisar do empréstimo consignado gente envia os documentos RGCPF comprovando endereço das bancárias chama a nossa equipe que a gente vai intermediar a proposta para você um beijo até logo